O traficante de armas, ele tanto vendia quanto alugava essas armas para criminosos. Marcelo, segura essa lista aí, ó. Esse homem foi preso lá na casa dele, Marcelo, tinha uma 9mm equipada com um kit. Tinha um revólver 38, 22, duas espingardas, uma 20 e uma 28, uma carabina também calibre 357, 100 munições de 380, 131 munições de 9mm, 6 munições de 38, 5 munições de 22. Já pensou, Marcelo, quanta coisa? E ele usava isso para atender ali os criminosos da região dele, Marcelo.